Música Nesta quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes, acompanhado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participou do seminário Investindo na África. Oportunidades, desafios e instrumentos para a cooperação econômica no centro do Rio. O evento debateu a ampliação do comércio, investimentos e cooperação Brasil-África. O presidente Lula sempre foi um construtor de ponte, de oportunidades, fez isso com intensidade à frente da presidência da República e certamente como grande representante do povo brasileiro vai continuar contribuindo com esse papel. Tem sete meses que eu não falo. Eu espero que eu não tenha sido aprendido a falar. Vou tentar ver aqui o mais devagar possível, para ver se a garganta permite que eu termine. O discurso não é longo, não. Entendei? Apenas eu vou falar mais devagar. Mas eu queria dizer para você a alegria de estar aqui, Pedro. Sobretudo nesse momento em que eu posso te dar de parabéns a você e aos diretores e a toda a equipe do BNDES, pelo aniversário de 60 anos de uma das instituições mais importantes do Brasil. E por que não dizer que o maior banco de desenvolvimento do mundo.